Tem posto que está vendendo a gasolina a R$ 6,79, como você disse, quase R$ 7,00. Recentemente tivemos mais um reajuste nos combustíveis. O nono, só esse ano, lembrando que ainda é um ano de pandemia, onde algumas pessoas que estão podendo voltar a trabalhar, voltar a abrir seu comércio, restabelecendo, e aí vem mais essa cacetada aí, para a gente que... E como eu que tenho um carro 1.0 que é econômico e já também não está aguentando mais, vamos começar a andar de jegue, de jumento, de cavalo, de qualquer coisa aí, de carroça, porque a gasolina está cara, mas tem fiscalização do PROCON sim. O Antonizio está aqui comigo, que é o gerente de fiscalização. Antonizio, bom dia, obrigado por participar com a gente. Mais uma fiscalização do PROCON, agora para fiscalizar essa margem de lucro dos postos, é isso mesmo? Bom dia, exatamente. Essa ação que inicia hoje, no dia de hoje, ela tem uma ação específica, exatamente notificar os postos de combustíveis, solicitando as notas fiscais do dia 2, até o momento da fiscalização, uma vez que teve um reajuste agora nessa última semana, para saber, logo depois de toda a entrega de documento desses postos de combustível, e for feita a análise e as contas de absolutamente tudo, para saber se existe margem abusiva de preço ou não. Essa é uma ação direcionada, o foco dessa fiscalização é exatamente isso, saber se os postos de combustível dentro de Goiânia estão praticando uma margem abusiva além do que deveria estar sendo praticado. Antonizio, os postos fiscalizados, como que é? Eles têm um prazo para te entregar essa documentação, para organizar tudo ali? Qual que é esse prazo? E o posto que não entregar a documentação dentro do prazo, o que acontece com ele? Bom, os postos que não entregarem os documentos dentro do prazo determinado, pela fiscalização, eles serão autuados exatamente por não entregarem toda essa documentação em dia. Normalmente, esses postos têm 10 dias para apresentarem a defesa, nosso trabalho tem sido de aguardar as notas fiscais nos postos de combustível e aqueles que tiverem dificuldade em entregar essas notas fiscais no momento da fiscalização, eles terão 24 horas para apresentar essas notas, para nós levarmos toda essa documentação para o departamento de pesquisa e cálculo para saber se existe essa margem para, então, as empresas que caracterizaram o abuso de preço serão autuados pelo PROCON Goiás. Antonizio, o pessoal que está em casa está falando assim, mais uma fiscalização, esses dias teve uma, dias atrás teve outra. Me responde uma coisa, nessas fiscalizações já foi constatado algum preço abusivo, abusivo, alguma margem de lucro ali abusiva diante de alguns postos, foi constatado isso? O que foi feito com os postos que foram constatados esse preço abusivo? Bom, vale a pena dizer que desde o início do ano, nós já fiscalizamos mais de 400 postos de combustível, não só em Goiás, como em diversas cidades dos municípios goianos e diversas empresas de postos de combustível foram autuados por diversas situações e essa fiscalização, nós só estamos incrementando, ou seja, além do trabalho rotineiro nosso, nós temos cuidado e muito bem do consumidor goiano, o que vale a pena dizer que o PROCON é um órgão administrativo, ele não tem poder de fazer nenhuma empresa baixar valor de absolutamente nada, mas sim, dentro da lei, se for caracterizado um aumento de preço abusivo, nós temos a legalidade para poder autuar essas empresas. Agora, o seguinte, tem uma pesquisa aí da ANP que fala que Goiânia é a segunda capital com a gasolina mais cara do país. Pode chegar a 7 conto. O que dá que a nossa capital tem que ser a segunda mais cara do país? Por quê? Por que esse preço caro aqui? Por que é praticado esse preço aqui, Antônio? Bom, a partir dessa fiscalização é que nós teremos condições de afirmar se realmente é a segunda cidade que mais vende o preço do combustível mais caro no Brasil ou não. Vale a pena dizer que em diversos municípios próximos à Goiânia também, com certeza vendem um combustível muito mais barato que dentro da capital. Agora, nós sabemos que tem também a questão dos custos dessas empresas. Nós sabemos que postos dentro da capital tem um custo maior, mas independente do motivo, havendo e caracterizando abuso de preço, o Procon Goiás estará atuante. Essas empresas, com certeza, vão aprender a respeitar o consumidor goiano e elas poderão ser autuadas. Só para a gente poder encerrar, quem quiser fazer alguma denúncia, viu ali que tem alguma coisa errada em algum posto, faz como? Bom, primeiro vale a pena dizer que você, consumidor, deve solicitar a nota fiscal no seu abastecimento. Depois fazer a denúncia através do 151, no telefone 3201-7124 e no site do Procon também, no Procon Web. Repete o telefone aí devagarzinho para o povo anotar. 151, no telefone 3201-7124 e também no site do Procon Goiás, no Procon Goiás. E quero só fazer uma observação, você que vai registrar a denúncia, quanto mais informações tiver, melhor para a equipe da fiscalização, para que no momento da fiscalização o trabalho seja feito com muito mais abrangência e de fato termos informações suficientes para pegar essas empresas que estiverem cometendo qualquer irregularidade contra o consumidor goiano. Obrigada, Antônio, por participar com a gente. É isso aí, Olores. O Procon faz a parte dele em fiscalizar essa questão de preços abusivos e tudo mais, mas esse aumento vem lá de trás e quem acaba pagando somos nós, o nosso bolso sofre e pelo visto a gente só está vendo que esse combustível vai aumentar e ó, pode ficar preparado que eu não duvido que tenha outro aumento vindo por aí não, viu?